Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Começa agora no Televisionários a história de Edivar de Vioto, o Badê, maestro e pianista da TV Bauru, Canal 2. Por volta de 1958, começou as transmissões de caráter experimental e me convidaram para participar de algumas das apresentações, para acompanhar alguns artistas da cidade mesmo. E nesse bairro a gente ficou lá contratado. Se passaram 50 anos, a televisão no interior era uma coisa nova, era uma coisa simpática, bonita. As pessoas que ali trabalhavam se davam muito bem. Éramos bem conhecidos na cidade. Amigos de todo mundo também. Ah, fulano, ele toca na televisão. Me lembro que eu até fiquei um tanto nervoso para fazer a apresentação. Foi numa apresentação experimental. Cheguei a ficar nervoso, tão nervoso que eu tremia. Tremia de responsabilidade. Foi um grande evento na minha vida. Ele chegava sempre no dia mesmo do show. E a gente ensaiava à tarde. Quando havia essa oportunidade, isso era à tarde. Mas quando não havia essa oportunidade, ia direto.